Hoje em dia começa com a explosão de um depósito de fogos de artifício que serve de alerta, principalmente nessa época do ano. O imóvel que fica na zona leste de São Paulo ficou completamente destruído. Casas vizinhas também foram atingidas. Por sorte, ninguém ficou ferido. O repórter e apresentador William Leite está no local e traz agora as mais informações. Bom dia pra você, William. Bom dia, César. Bom dia a todos que acompanham o Hoje em Dia. Olha, por muito pouco não aconteceu uma tragédia nessa explosão aqui, nessa residência. E é um local que tem várias residências, várias famílias moram aqui. Essa parte da frente ficou completamente destruída. Há quem diga que aqui funcionava uma fábrica de fogos de artifício. Tudo isso está interditado, toda essa parte da casa. Os vizinhos também acabaram sendo afetados. Do lado, desse lado, você está vendo no portão e também na parte interna. Do outro lado também. Olha lá, olha lá. Ali, aquela porta, os vidros estilhaçados. Tinham dois carros aqui na frente que ficaram destruídos, mas foram retirados. E esse carro acabou sendo atingido por uma moto que estava estacionada aqui. E com a explosão, a moto acabou batendo no veículo e causando essa destruição aqui. Um todo também acabou caindo aqui. A explosão foi tão grande, César. Só para você ter uma ideia, vem para cá. A gente vai passando aqui. Agora é possível andar, mas na hora não dava para andar. A explosão foi tão grande que atingiu outras residências ali. Aqui, essas janelas foram atingidas. Aqui, o carro que está na garagem e o portão acabou atingido também. A Juliana não estava aqui ontem, mas você estava trabalhando. Estava trabalhando. Quando você chegou que você viu aqui a situação? Parecia uma cena de guerra. A minha mãe me ligou e falou, explodiu a casa. Eu falei, tá, né? Explodiu a casa. Tipo assim, ok, explodiu a casa. Quando a gente chegou aqui, que não tinha condições de entrar na rua, as famílias todas desabrigadas aqui fora. Aí a gente entendeu a proporção da coisa. É impressionante a explosão não ter causado uma tragédia aqui nessa rua, na cidade líder. Por muita sorte, muita sorte mesmo, ninguém se feriu com gravidade. A casa está totalmente interditada até segunda ordem da Defesa Civil, César. Obrigado pelas informações, William. Olha, é impressionante realmente essas imagens. E a gente saber que ninguém se feriu gravemente. É um verdadeiro milagre.